Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado. E hoje vamos falar que supostos fantasmas deixaram funcionários e pais de crianças assustados em hospital infantil da cidade de Córdoba, na Argentina. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, no final do mês de fevereiro deste ano, um caso de suposto fantasma deu o que falar em Córdoba, na Argentina. Tudo teria acontecido no hospital infantil da cidade, onde enfermeiras e pais de crianças internadas afirmam ter visto seres estranhos. As supostas aparições estavam em um corredor do hospital, entre as salas 500 e 600, o mesmo ponto em que bebês ficam hospitalizados no andar de cima. As imagens foram registradas através de um celular e, apesar de não serem claras, aqueles que estavam no local disseram ter visto o que pareciam ser pequenos fantasmas. Um deles foi apelidado até de o Fantasminha da 500, justamente em referência a uma das salas. Esse corredor em questão, que as pessoas filmam, conduz até a sacada do hospital, e possui cerca de 15 metros de extensão, sendo utilizado por familiares ou funcionários, que desejam tomar um ar fresco, ou então fumar. Ou seja, não é um corredor que tenha muita movimentação. De acordo com os funcionários do hospital, mais de 10 vídeos foram realizados por pais, e pelos próprios funcionários. Uma dessas pessoas foi a enfermeira Estela Jiménez, que registrou o que ela considerou como um vulto branco, uma espécie de cabeça, na madrugada do dia 26 de fevereiro. Em um outro vídeo, a mesma história se repete, porém dessa vez teria sido uma mãe que teria registrado as imagens, a cerca de 20 metros do local, onde disseram ter visto uma figura sentada sobre as macas. Isso acabou gerando medo entre as pessoas, que pediram que um padre fosse abençoar o hospital durante a semana. Outros vídeos foram gravados por outras enfermeiras, eles estão circulando pelas redes sociais, mas essas enfermeiras não quiseram ser identificadas, e relataram que essas cenas são comuns. Uma funcionária do hospital contou, que certa vez duas enfermeiras foram entrar no elevador, que fica a poucos metros do necrotério, e foram empurradas com força por algo, mas não havia ninguém lá. Os seguranças disseram que as luzes apagam repentinamente, e ao mesmo tempo uma outra enfermeira viu ampolas de medicamentos se mexendo sozinhas. Nesse mesmo dia, os funcionários teriam descoberto que, naquele mesmo horário dos acontecimentos, havia morrido uma paciente de 15 anos, vítima de câncer. Ainda segundo essa funcionária, seguranças que trabalham mais tempo no hospital, dizem que em certos locais seria possível ouvir crianças chorando, porém o choro vem de quartos fechados, que estão passando por reformas. E aí assombrados, coisa estranha, quando envolve o hospital, o negócio fica sério, tem muita história envolvendo o hospital. Pena que as imagens registradas, não deixam tão claro, não é possível ver claramente, os supostos seres estranhos, aí que o pessoal desver. Mas tanta gente alegando que viu, pais funcionários e tudo mais, vamos dar um voto de credibilidade. E vamos lembrar também, que a câmera, o celular, não capta que nem o nosso olho, poderoso olho aqui, vê né? Então vamos levar isso em consideração também. Deixem aí suas opiniões. Assombrados, até mais! Assombrados! Assombrados! Os milagros nada é a notícia do Mateus! Assombrados! 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 A CIDADE NO BRASIL